Eu estou aqui na minha casa, né, estamos também muito atentos e tão preocupados também conforme toda a população da nossa cidade, com o mundo também dessa forma, né, mas estamos também buscando fazer aquilo que realmente é necessário, fazer esse distanciamento, né, fazendo com que você possa ficar em casa e automaticamente não ter qualquer tipo de problemas com relação a esse coronavírus que realmente está afrontando muito todos nós, né, está incomodando muito todas as pessoas do nosso mundo. Então eu quero deixar aqui também o recado, vamos nos manter em casa, vamos continuar fazendo todo o nosso trabalho que é extremamente necessário para que nós possamos juntos reduzir todo esse problema serioso que a cidade está vivenciando. Então eu quero pedir aqui, deixar aqui a nossa manifestação, nem com isso eu estou aqui em casa, mas estamos sempre em contato também com os nossos colegas vereadores, também todos muito preocupados com relação a esses problemas e vamos junto, junto com o Executivo, junto com as ordens que estão sendo passadas pela OMS, Ministério de Saúde, e vamos buscar, sempre buscar a tranquilidade, a serenidade e confiar também, porque esse é um tema muito novo para todos nós e só nós também fazemos a nossa parte que realmente vamos contribuir para que daqui a pouco, se Deus quiser, possamos voltar o dia a dia, a nossa vida normal aqui na nossa cidade. Essa é a nossa expectativa.